O momento de revista das tropas aqui da... Prefeito Fábio Gentil, comandante da Polícia Militar e também do Tiro de Guerra fazendo a revista das tropas. Este ato simbólico que dá início às celebrações alusivas à independência do Brasil. Apresentar a... Descansar... 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 Caríssimos presentes aqui neste ato solene, dando continuidade à nossa solenidade. Obrigado. Obrigado.